A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more vodka in her Cosmo. Ela estava fora de um dos balcões, e eu esperava que não... Onde está Bronco? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que eles estavam levando ele para o baileiro. Talvez eu ainda tive um golpe. Mais assim que eu fiz. Eles estão todos fodidos! Eu vou vir aqui pra morrer! Vai, atira isso! Que se foda essa porra! Que se foda essa porra! Não foi tão longe! Uma vez que eu abriu a porta, eu precisava chegar a um plano. Não foi tão longe! Outro lugar para o posto que está rindo com fogo de fogo de fogo. Estou mais tarde? O que é isso? 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 O que é isso?